Oi, piruas! Eu tô aqui gravando do Badaque de Casa e eu vou mostrar pra vocês uma dicasinha e um faça você mesmo muito bom. Fica ligado! E aqui é o bar. Então, a primeira coisa que a gente faz é deixar a chave, óculos, tudo aqui em cima. Quando não é aqui, é no console. Tem horas que fica uma bagunça. Como tá aqui. E aqui tá faltando os controles. Aí, pra dar uma organizada, eu comprei uma caixinha. Aqui a gente bota outros. Mas esse aqui normalmente é os óculos que a gente menos usa. Porque o meu acaba ficando aqui em cima ou aqui em cima. E eu tive um tempo atrás, quando a minha irmã esteve aqui, eu comprei um quadrozinho de botar a chave. Só que... Eu não vou furar o bar, né gente? E eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu pensei. É uma coisa simples, que muita gente conhece. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá? E é isso, gente. Esse quadro eu comprei naquela feirinha lá da Beira Mar, quando a minha irmã veio em janeiro. E comprei pensando em botar. Só que tava meio sem tempo. Resolvi fazer agora pra vocês. E eu também comprei essas duas fitas. E vocês encontram em depósito que é mais em conta. Eu imagino que seja, né? Essa mais fininha foi R$19,90. O material é um pano limpo. A tesoura, tesoura comum. E o alicate. E a fita, que você pode escolher a fina ou a grossa. Você pode escolher. E o quadro. Esse quadrinho, ele é pra parede. E eu vou tirar, porque eu vou pregar no meu bar. Eu vou tirar esse aqui, tá? Que é colado só. Ó. Porque esse aqui é MDF. Você passa o pano limpo. Pra tirar todo o excesso. Vou botar essa aqui. A fininha mesmo, né? Gente, isso prega até pensamento. Ó, ela é dupla. Você cola... No que você quer usar. Depois você tira a outra fita. E eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso. Bem prático, gente. Por que que eu uso a pinça? Porque a minha unha é de acrílico. E ela é meio grossa. E é ruim de ficar puxando a pontinha. Então, é assim que a gente faz. Você encontra a ponta. Você tira. Eu já tinha levantado. Como é que vai ficar, tá? Assim. E já com... Você tá pra ver a película? Ó. A marinha, ele cola. Falta não soltar. Meu rosto tá muito branco. Porque eu tive que botar uma luz aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tive que botar a luz aqui. Pra poder iluminar o canto. Que eu quero pregar o meu quadro. Eu quero botar o quadro... Quero botar o quadro aqui. Aqui. Pronto. E agora eu vou botar as chaves. Dessa maneira, eu não tive que furar o móvel. Que é só um compensado. Então, ó. Eu não queria furar. E eu comprei a fita. Eu tinha que ficar procurando. Pra saber qual a gaveta que tava a chave. Ou, ó. Agora não. Vai ficar a chave do carro aqui. E a chave da porta. Eu tô gravando aqui do espelho do bar. Vocês gostaram? Da dicasinha? Tanto é uma dica. Como é uma faça você mesmo. Você pode pregar no compensado sem ter que furar usando essas fitas alto adesivas da 3M. Tá? Ele é ótimo. Porque você não tem que tá furando o seu móvel. Ainda mais quando é MDF. Quando é fórmica. O que é? Que é um compensado. O compensado é fino. Se você furar, depois não tem como rebocar. E com o tempo ele vai afrouxando. Então, se você usa a fita alto adesiva. Que ela é ótima. E é isso, gente. Gostaram? Se tiverem gostado, dá uma curtidinha. Pra ajudar a divulgar o canal. E se tiverem gostado, deixem nos comentários que eu respondo. E também se puderem compartilhar com os amigos. Bem que já curtindo, já ajuda muito. Mas se puderem, compartilhem também com os amigos. Porque aí ajuda mais ainda. E eu agradeço muito, tá? E até a próxima. Tchau!